Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio Caio Nobre, bora lá pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, a Netherrealm de surpresa lançou um patch do jogo aí rapaz, gigante, basicamente eles foram 8 GB que eles publicaram no jogo, aqui já fiz atualização e tudo mais, e eles trouxeram algumas mudanças bem significativas, podemos dizer assim, e eu vou passar por algumas delas aqui hoje com vocês nesse vídeo, ainda não divulgaram o patch notes completo com o detalhe de tudo que foi alterado, eles postaram apenas um resumo pra gente, então a gente vai passar por algumas coisas aqui relacionadas a recursos do próprio jogo, coisas do online, do treino e tudo mais, e alguns nerfs aí bem esperados do nosso querido Cyrex e tudo mais né, sejam muito bem-vindos aí meus amigos a mais um vídeo, não se esqueça de deixar aquele likezão pra dar uma força aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, beleza? Então vamos lá caras, eles fizeram uma atualização com relação a parada de Halloween né, do evento de Halloween que tá chegando aí, tem um cenário agora que a mansão do Cage que tá com essa skin, por assim dizer né, tem uma alternância a mais ali, eram duas né, que era dia e noite, e agora eles colocaram também a de Halloween que eu vou mostrar pra vocês quando a gente entrar no modo treino aqui, tá? Mas, primeiro de tudo, vamos lá na parte do online, pra poder mostrar aqui pra vocês o seguinte, uma das mudanças que eles implementaram aqui ó, se a gente for olhar, que o pessoal tava até comentando que não tinha inicialmente, foi aqui ó, se a gente viermos ajustes do online, nós temos estas opções aqui ó, exibir qualidade de partida, e agora temos exibir o ping em MS, silenciar o microfone também aqui dentro do próprio jogo, silenciar outros jogadores e tudo mais, Todas essas opções agora podem ser ajustadas diretamente no online, e eu lembro que realmente, muita gente tava falando inclusive nas nossas lives, que tava faltando essa opção aqui cara, de exibir o ping em MS das partidas pra gente poder ir acompanhando ali como é que tá, então bem legal eles terem adicionado, pensado nisso e colocado aqui pra gente né, dentro do jogo, então essa é uma das mudanças que eles trouxeram nesse patch, agora temos também cara, uma coisa muito, muito pedida pela galera, é os movimentos poderem ser pinados agora no modo treino, o que que é isso? Deixa eu até entrar aqui no modo de prática, já vou pegar alguns personagens aqui pra gente ver algumas coisinhas relacionadas a nerfs que eles fizeram aí né, vamos lá, deixa eu pegar aqui o nosso querido Raiden, baraquinha, Syrax, danado, monglau, ó, vejam só a questão da mansão cage que eu fiquei de mostrar pra vocês ó, tem aqui ó, dia das bruxas agora, nós vamos dar uma olhadinha daqui pra também aproveitar Olha só que legal cara, o cenário do Johnny agora, totalmente tematizado pro dia das bruxas, pro Halloween mano, deixa eu chegar aqui no cantão ó, desde o início aqui ó, bem tranquilo, olha só que legal a decoração Ó, um subzerinho ali ó, aterrorizante no fundo, as abóboras aqui nas escadas ali no fundo também, ó, os fantasminhos ali de pendurados, a caveira com o chapéuzinho ali sentado no sofá, ó, tem o Scorpion aqui também com a abóbora de pendurada na mão dele Cara, simplesmente insana essa decoração de Halloween, olha esse Havikzinho aqui mano, parece que de palha né, que tá ali também ó, tem um reptile sentado ali no fundo Realmente ficou muito, muito da hora, olha só o Havik Mesh mano, não tinha visto isso, ó, e tem uns dizeres aqui de Halloween no fundo aqui também, tem o Happy Halloween na verdade ó Ó, lá fora tem uma caveira ali com um caldeirão, então assim, ficou muito legal essa questão dos detalhes que eles trouxeram aqui pra gente nessa atualização né Que eles tinham dito lá no resumo, que eles tinham adicionado algumas coisas relacionadas a Halloween, que inclusive vão aparecer na lojinha quando eles atualizarem ainda essa semana A gente vai trazer vídeo aqui pra vocês também Agora, com relação a algumas mudanças velho, a principal que tava todo mundo esperando é a do nosso querido Cyrix Vocês lembram daquele giro frontal né, que ele utiliza, principalmente com o Raiden aqui ó, quando ele faz aquela célula, aí chama o Cyrix e tal Vocês já repararam alguma coisa diferente no Cyrix ali, quando a gente utiliza esse giro frontal dele? Pois é Agora meus amigos, esse giro frontal do Cyrix gasta toda a barra de cameo dele né, e ela demora muito mais pra poder voltar Ou seja, não vai dar mais pra poder ficar spamando o Cyrix o tempo inteiro, principalmente ao utilizar essa célula do Raiden aqui ó Não tem como cara, e a gente precisa da barra completa pra poder fazer o giro frontal, porque ó Vou esperar ele encher até a metade, a barra do Cyrix encheu Se eu tentar fazer o frontal segurando ó, não sai, só sai o giro pra cima Ou seja, eu preciso esperar a barra do Cyrix encher por completo pra poder conseguir fazer esse combo aqui Essa sim, já foi uma grande mudança que eles trouxeram aí E eu tenho certeza que muita gente não deve mais utilizar tanto o Cyrix assim E vão ampliar o leque ali né, de opções relacionadas aos cameos, poder auxiliar os personagens principais Porque agora fica bem inviável né mano, não dá mais poder ficar fazendo isso ó Tipo, se for fazer de novo, vai fazer isso daqui e tal, vai ficar numa situação de ser punível Embora seja um pouco complicado até né, mas devem ter opções aí, é só estudar um pouco mais o jogo no caso Mas é isso cara, Cyrix foi nerfado para a alegria de muitos, tenho certeza E uma outra coisa que eles mudaram um pouquinho, que eu vi o pessoal comentando aí pela internet afora tá Inclusive, algumas atualizações eu vi o pessoal soltando lá no Twitter né O Dethine, que é um cara que faz datamining e tudo mais, colocou algumas coisas ali E eu vi um vídeo específico do Tweed também, falando sobre as alterações que foram feitas nesse patch Principalmente em termos de dano, que eu inclusive vou deixar o vídeo do Tweed aqui embaixo pra vocês conferirem E eu vou comentar aqui com vocês relacionados a isso também né Mas vamos lá ó, uma outra coisa que eles alteraram Foi o chapéuzinho do Kunglau, esse chapéu baixo que ele tem aqui ó Opa Não, esse chapéu aqui ó Reparem que esse chapéu, ele volta ainda numa velocidade considerável né Mas pelo que o pessoal tava comentando, ele voltava muito mais rápido Ele continua muito bom de se utilizar, mas ele era ainda melhor Então, eles deram uma ajustada lá ó A velocidade com que ele volta tá um pouquinho só, acho que umas duas vezes mais lento Pra poder fazer esse retorno Então se a gente poder utilizar esse aqui, pá Beleza Vamos lá, pá pá, ó, já retornou ó Leva um tiquinho mais de tempo realmente poder retornar Agora, com relação a dano dos personagens tá pessoal Pelo que o Tweed tava explicando lá no vídeo dele Que eu vou deixar aqui pra vocês inclusive verem os exemplos que ele dá lá, os combos que ele aplica com os personagens Principalmente com o Raiden e Jax, que é uma combinação que eu não uso Eu jogo com o Raiden, mas eu jogo utilizando a Camel Sirena ao invés do Jax e tal Inclusive tinham me recomendado usar o Jax Nesse vídeo do Tweed, ele comenta que o dano de Baraka e o Raiden, no caso aí utilizando os Camels Sirex e Jax respectivamente, né Foi reduzido o dano deles em 10% Combo ali que o Raiden fazia com o Jax e causava mais ou menos uns 500 e pouco de dano Agora caiu pra casa dos 400 e pouco e a mesma coisa aconteceu com o nosso querido Baraka Ele até mesmo diz no vídeo que ele sentiu que a movimentação do Baraka tá um pouco mais lenta Eu não achei tanto assim, usando aqui o personagem Eu já joguei um pouco com ele, principalmente nas partidas online e tal Mas a gente vai ter que esperar o patch completo aí com todos os detalhes Pra gente poder ter realmente as considerações Porque, por enquanto, é muito o que a galera tá descobrindo com base nas expectativas de Nerf que o pessoal tava esperando ali Principalmente desses Camels aqui que a gente acabou de verificar, né Que é o Sirex e tudo mais E aí, meus amigos, pra poder fechar mais uma mudança que eles adicionaram aqui, né Que tá no resumo deles, inclusive, que eles postaram na net Cara, finalmente, tava fazendo uma falta absurda isso, ó Reparem que na parte de baixo ali, ó, tem a opção Marcar golpe Ou seja, a gente pode pinar os movimentos agora na tela Ou seja, eu quero fazer esse combo aqui do Baraka Quero fazer também esse combinho aqui Esse movimento E vou pegar também alguns golpes especiais aqui pra poder dar uma conferida, ó Beleza, tá bom, só esse aqui, esses seis Agora eles aparecem na tela pra gente Maravilhoso isso, cara Tava faltando, já tinha no MK11 Eles pecaram demais em não trazer isso desde o dia 1 Mas, finalmente, tá aqui, mano Então agora a gente não vai precisar toda hora Ter que ficar vindo na lista de movimentos Quando a gente fazer alguma coisa, esquecer e tudo mais E voltar aqui, consultar novamente Voltar pro jogo e testar Não, agora a gente vai poder pinar bonitinho, ó E ir testando o que tá ali, ó De buenas Ó, tranquilo E é isso, meus amigos Que bom que eles adicionaram É uma coisinha simples Mas que ajuda demais Quando a gente tá aqui brincando no modo treino Descobrindo as coisas dos personagens e tudo mais Como eu disse, cara Eles ainda, pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo Não publicaram o patch notes completo Com tudo o que eles alteraram Principalmente com relação aos personagens Isso aqui Todas as informações que eu trouxe aqui Foram com base no que o pessoal foi descobrindo aí, né Pela internet afora, no Twitter, o Define O vídeo do Tweed Que inclusive tá aqui embaixo no comentário fixado Então, espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos Deixa aqui embaixo agora nos comentários As suas considerações Se vocês gostaram dessas alterações que eles fizeram Pelo menos até o presente momento Quando eles soltarem o patch notes completo A gente vai trazer um vídeo aqui conferindo tudo também Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões Eu vou adorar ver de cada um E mais uma vez, não se esqueçam do likezão Se inscrever no canal, ativar o sininho Pra não perder a edificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todos vocês aí E até mais E fuemos, meus amigos E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto